Árbitro autoriza, começa o jogo, começa a grande decisão. Silva pelo lado direito, ele tem espaço, vem o cruzamento, chega o corte, chega a defesa pra afastar o... Ali do jogador do Piauí, falta, claro, né, Didmo, do Paulo Júnior? É, falta no meio do campo. E o Piauí, vem bola na área, bola cruzada, cabeçada, a bola passa à direita do gol. Ligosa tem a chance, entrou na área, bateu, pra fora! Olha a chance do Piauí, Jorge Henrique, protege, devolve a Guilherme Escuro. Ele faz o levantamento na área, vamos ver quem é que sobe. Você vendo aí os jogadores que formam o banco de reservas do Atlético Piauiense. Jogadores do Piauí, né, Guilherme Machado, Emerson, Chechel, Michael, Daniel, Alex Mineiro, Nailson, João Paulo, Tarcísio, Anderson, Lessa, o Cássio e o Roney. Estão todos aí à disposição do Flávio Araújo. Era a chegada do Jorge Henrique, o passe de primeira, saiu na dividida o Cris, ficou com ela o goleiro do Atlético Piauiense. Silva tem espaço da Silva, faz o cruzamento de primeira, vamos ver quem é que fica com ela, afasta a defesa. Wesley Smith, aí ele faz a proteção, chega forte a marcação ali do... Opa, 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 aí fechou o tempo. Aí é confusão, é briga no gramado do Albertão. Guilherme Escuro se desentende ali com Wesley Smith, o árvore tá expulsando, hein. Cartão vermelho. Para jogador do Piauí, um é Guilherme Escuro, e pro jogador do Atlético Piauiense, vamos confirmar a informação, você vendo aí... Wesley. Wesley. Guilherme Escuro tá expulso, Wesley Smith tá expulso, um de cada lado. Expulsão boba, expulsão tola, numa briga absurdamente desnecessária. E agora, depois das duas expulsões, é ver quem é que ficou no prejuízo. Vamos ver aí o lance de novo? Olha só, Wesley Smith tá briga aí com o Paulo Júnior, tá aí ó, normal, lance normal. Aí chega o Guilherme Escuro, ele já chega assolando, e aí começa a chutar a bola. E o Wesley vai pra cima do Guilherme, e o árbitro já apita por ali, e já se prepara, né, já tá decidido a expulsar os dois jogadores. Um de cada lado. Aí Iglesinho faz o levantamento na área, Cris sai de soco. Jogada de linha de fundo, cruzamento, Jorge Henrique faz o domínio. Tentou o passe pro Thiago, tá ali escondido, o Thiago cai, pede pênalti. O árbitro diz que não segue o jogo. O Atlético Piauiense, é boa a jogada do Piauí. Jorge Henrique bateu, a bola sai sem direção. O jogador que vai cobrar o escanteio. Aí o escanteio cobrado, na área, a cabeçada, a bola passa. Vamos rever o lance, olha só, lá no centro da área, olha lá. Da Silva, pra mim, parou com falta, hein, um lance complicado. Aí o árbitro, autoriza a cobrança, partiu pra ela o Murilo, jogada e sai. A Aruá, partiu pra bola, mandou direto nas mãos do goleiro. É bom o passe, olha o chute direto, a bola bate na rede pelo lado de fora. Na batida perigosa, na chegada, que fica com a bola. Aí a recuperação do Atlético Piauiense, que quer o gol, bateu direto. A bola passa pela linha de fundo do Thiaguinho. Bola na direita. Piauí segue pressionando. Tenta o chute direto, Cris, cai pra fazer a defesa. Termina o tempo regulamentar da final do campeonato piauiense da Série B. Vai partir pra bola o jogador do Atlético Piauiense. Partiu, correu, bateu, pra fora. Partiu pra bola o camisão número 21. Bateu, gol. Correu, partiu pra bola, Thiaguinho, a batida. Túlio cai pra fazer a defesa. Defende o goleiro do Piauí, faz a defesa, amplia a vantagem. Partiu pra bola o jogador do Piauí, vamos ver. Batida, colocada, olha o gol. Gol! Goleiro Túlio no centro do gol. Partiu, Anderson Sobral, bateu. Gol! Como é que vai ser a cobrança? Partiu pra bola o Chechel, de perna direita. Bateu, gol! Túlio no centro do gol. Partiu, João Guilherme. Bateu, pra fora! Pra fora! O Piauí é campeão piauiense da Série B. 39 anos depois, o Piauizão volta a conquistar o futebol piauiense. Campeão da divisão de acesso, aí Flávio Araújo, treinador da equipe do Piauí, sendo abraçado pelo preparador de goleiros. Piauizão vibrante, campeão piauiense da Série B, campeão piauiense da Série B, ergue a taça ao Piauí, faz a festa ao torcedor do Piauí, campeão piauiense da Série B. Tá aí! Piauí, chuga!